e fala moçada que tem um jeitão de cowboy beleza com vocês aqui comigo tá tudo beleza o gurizada bruta hoje eu vou mostrar para vocês a scenic country é igual ele falou o carro e ela tá finalmente pronta e agora vou começar a usar para valer então vamos ver os detalhes da scenic country das coisas que eu fiz nela para deixar do meu gosto então fica ligado aí e bora lá com a gente e comecei o vídeo aqui com o meu gurizão porque ele é o que mais gosta da scenic ele adora brincar nela entrar e ficar mexendo nas coisas é o carro que ele mais gosta então nada mais justo do que colocar ele aqui no vídeo também em dimensões ela lembra muito lifan olha de altura ela é ligeiramente menor e de largura ela é ligeiramente menor também é advento e lá o lifan e a scenic e foi o primeiro carro que eu pintei as rodas de uma cor não original não prata super prata e eu gostei muito do resultado eu acho que para esse carro nessa combinação de cores ficou bem legal e aí gurizada essa aqui é a scenic country e a scenic que eu comprei para mostrar que um carro carro barato também faz serviço de caminhonete como eu mostrei naquele vídeo né tem uma playlist da scenic e a gente tem as capacidades dela lá tudo comparando com com furgões e com caminhonetes também você vai ver que ela tem uma capacidade de carga boa capacidade de reboque muito boa e é um veículo hoje em dia muito barato né e e o custo-benefício sensacional então vamos ver aqui umas coisinhas que eu fiz vamos começar falando de defeito tá gente que no geral ela tá muito bonito já deixei ela bonita eu mandei pintar ela toda porém o para-choque dianteiro os para-lamas é dos dois lados e o capu ele já tinham sido pintados anteriormente e estavam em péssimas condições como eu não tô podendo no momento trocar todas essas peças trocar toda a frente do carro eu pedi para recuperar do jeito que dava essa frente então das portas para trás o carro tem garantia total na pintura essa parte da frente é o pintor não me deu garantia ele me explicou que foram utilizados remendos no para-choque que foi usado material ruim para pintar anteriormente foi usado massa ruim ficou difícil de remover e por aí vai ele já fez a pintura para mim da l200 que vocês já viram aqui no canal minha 4x4 né antiga que não tá mais aqui com a gente ele fez a pintura da ranger americana naquele verde maravilhoso né na v6 v6 zona também não está mais com a gente e fez retoques de pintura na captiva também captiva country que não está mais com a gente né 4x4 e fez a pintura da scenic e agora vou mostrar para vocês as coisas que eu fiz de diferente dessa a cenic convencional bom gente essa aqui é uma cenic expression 1.6 16 válvulas que que era daquela versão kids ela tinha o um dvd no teto para as crianças que vão atrás é até tem um comercial da cenic kids que mostra bem a questão do dvd eu vou ver se eu deixo o link aqui na descrição para vocês tá e sempre na descrição vocês vão encontrar coisas sobre os vídeos e sugestões de vídeos antigos bem legais para você que curte o canal aqui começando aqui pela frente eu troquei os faróis os faróis dela era aquele prateado e eu coloquei o farol com máscara negra tá farolzinho com máscara negra fiz um envelopeado aqui nessa parte também de preto para dar um destaque maior nos faróis tá coloquei essas luzinhas de marcação né as luzes de localização aqui foi o que fiz esse amassado no capô escapou da minha mão a vareta na hora que fui fechar o capô ela escapou e bateu ali por dentro gente fazer o que né faz parte bom é essa versão aqui ela quando eu comprei ela tava sem os faróis de neblina tá então foi colocado os faróis de neblina no chicote original do carro então lá na na própria chave de seta já tem o botãozinho lá que você já gira já acende as rodas dela eram prata eu pintei de grafite e pintei o símbolo da Renault de preto tá um grafite acetinado o embleminha de 16 válvulas aqui que era prata eu pintei na mesma cor da roda e coloquei o adesivo com o novo layout do rancho Salomão roda que me ajudou a pintar troquei aquela portinhola do tanque troquei os adesivos aqui da porta todos eles coloquei o bagageiro no teto para eu poder usar aquele bagageiro lá tem vídeo daquele bagageiro lá aqui no canal troquei as lanternas traseiras dos dois lados coloquei o pneu lameiro é um Forza All Terrain da XBRI não achei de letra branca então vai de letra normal medida 205,60,15 tá e eu coloquei um espaçador de roda para deixar ela mais robusta com a cara de mais invocada pneu lameiro porque vocês sabem que eu vou usar ela bastante na chácara pneuzão lameiro novinho troquei essa lente dos dois lados aqui o embleminha pintado na cor layout novo do adesivo como em todos os carros aqui do o adesivo do canal no Youtube o adesivo da minha parte lá na chácara adesivo da profissão sem parar agora antena de telefone rádio PX antena de PX está aqui vamos ver por dentro bom por dentro mantive a soleira original troquei os os tapetes né coloquei tapetes de carpete aqui na porta isso aqui era cinza isso aqui era cinza um cinza dessa cor aqui e aquele tecido aqui era bem coloridão né eu mandei trocar fiz grafite pintei de preto troquei pela preta essa aqui quando eu comprei estava quebrada já troquei todas as quatro o volante o volante era cinza também fiz um volante all black e com couro aqui no volante aqui era cinza claro né desse tipo aqui pintei pra preto que ficou combinou muito mais do que o original porta traseira a mesma coisa tá pintei coloquei novo e troquei a forração os bancos os bancos dela são bancos individuais são três bancos individuais e todos eles com cinto três pontos tá o que facilita muito não tem o túnel aqui então deu pra comprar o tapete interiço troquei todo o estofado eu escolhi essa combinação eu achei que casou muito melhor com o interior com as cores do interior esse grafite com esse miolo de colmeia preto fiz o teto preto tá teto preto ficou muito legal eu achei que ficou melhor aqui de fábrica tirei as bandejas que tinham aqui que é um negócio que só serve pra fazer barulho né e fiz esse porta trecos aqui também pra facilitar os bancos traseiros aqui eles tem ajuste você pode colocar ele mais pra frente mais pra trás o encosto né os três bancos o banco do meio vira mesa vira mesa e acessa o porta-mala o que pra quem tem criança é sensacional tá ficou muito legal aí esse interior eu acho que eu acertei muito nessas cores que eu escolhi ficou melhor do que o o original acho que ficou muito melhor que o original tá ficou um negócio mais limpo ó teto preto os bancos individuais esse encosto de cabeça eu inverti porque a cadeirinha do nenê vem aqui nesse banco e com o encosto nessa posição fica melhor posicionada a cadeirinha dele nenê nenê você mesmo papai aqui era curvinho troquei por tecido as costas do banco era curvinho troquei por tecido essa parte de baixo era curvinho troquei por tecido eu tinha o DVD no teto tirei deixei liso o teto o som original dela era um som que vinha aqui o visor dele é aqui e o controle dele era um chicote era um comando que ficava aqui preso aqui nessa região né atrás do volante como não vou usar o DVD a tela estava estragada aqui não funcionava o dono anterior arrancou colocou um radinho sem vergonha eu resolvi tirar o chicote todinho do DVD colocar um som um painel daquele simples que eu gosto que vocês sabem aqui quem conhece faz tempo sabem que eu gosto que é USB Bluetooth que daí eu falo no celular aqui usando o som do carro aqui ficou somente o relógio que não funcionava também inclusive quando eu comprei ela eu troquei esse painel todo aqui a luz de abertura das portas a luz de cinto de segurança também não funcionava eu fiz funcionar tudo coloquei a santinha lá vocês sabem que eu sou cristão católico eu gosto disso é rádio PX está aqui nessa posição né eu deixei o PTT aqui tem o meu terço aqui em cima o crucifixo de couro o cheirinho bom o sem parar e agora o carro também tem câmera de monitoramento interno externo frente e traseira tá que eu também instalei também tem no Lifan e a hora que a palha de vento estiver pronta vai ter também tem espelhinho aqui luz de leitura tá espelhinho aqui airbag 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 lá no no volante aqui o porta-luvas muito pequeno e vocês já viram naquele vídeo que eu digo que não é toque é padronização que eu carrego tudo igual o que tem aqui nesse carro tem no Lifan tem na palha de vento e tem em todos os carros tá eu vou deixar ele aí na descrição também pra vocês assistirem porque eu acho muito útil gente eu acho que é bem legal vocês verem esse vídeo só que aí pra compensar esse porta-luva pequeno ele tem uma gaveta aqui embaixo do banco tá que é onde eu guardo o manual é a papelada do PX lenço umedecido tudo que vocês já viram que eu carrego naquele outro vídeo tá essa essa parte também não tinha eu coloquei eu coloquei e não tinha aqui tem o acendedor de cigarro né deixa eu tirar aqui a câmera aí você fecha aqui você abre aqui aqui é uma gaveta tá é que cabem três latinhas de refrigerante você consegue colocar a latinha aqui ó tá vendo ele fica em pé você soltou colocou a latinha ele fica parado soltou ele volta pro lugar aí que você abre e ele vira uma geladeirinha tá pelo ar-condicionado nunca usei tá pra falar bem a verdade controle do ar-condicionado desembaçador traseiro abertura de portas triângulo aqui os controles das luzes painel completo conta giro marcador de temperatura de combustível odômetro e esse quadradinho aqui embaixo é onde tem o computador de bordo dela não é aqui tá o pessoal acha que o computador de bordo da Senik aqui inclusive vendedores vendem esse radinho aqui esse reloginho aqui como sendo computador de bordo e não é tá computador de bordo dela as funções é por aqui junto com essa um chicote dela aqui da 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 chave de seta e aqui um negócio bacana quando você liga o limpador de para-brisa no intermitente você consegue controlar a velocidade dele por aqui igual nos carros da Ford e os carros importados da Ford vinham com isso é é que é bem típico de carro de lugar que tem neve e se você tiver com o limpador ligado na velocidade 1 na velocidade 1 e você parar num semáforo ele automaticamente vai pro intermitente se você tiver é com o limpador de para-brisa ligado em gata ré automaticamente o para-brisa lá de trás vai ligar pra você entendeu então é tudo muito bem pensado nesse carro é melhor que o Lifan até esses recursos que ele não tem quando você gira você desliga toda a parte elétrica então a câmera para de funcionar alguns segundos depois tá então fica um negócio bem mais tranquilo diferente do Lifan que eu tenho que que eu desligo a chave depois eu tenho que desligar eu tenho que desligar a câmera tá animado hein cara ajuste lombar ajuste do encosto ajuste de altura do banco outra coisa que eu fiz aqui ó aqui era cromado eu coloquei um adesivo preto porque eu achava que aquele cromado aqui não combinava com o carro tá estrelinha a medalha de São Bento e a camerazinha traseira brake light no aerofólio e o porta-mala dela é enorme é gigante porta-objeto porta-objeto aqui embaixo tá o estepe tá eu molhei esses dias ele ainda não secou é os três bancos saem e os três bancos também se você quiser rebatem então é é muito bom para carregar carga se você quiser tirar o banco do meio você consegue e aí você consegue por esse banco mais para cá e esse mais para cá ele fica em quatro lugares com espaço bem grande para cada um dos ocupantes da lateral tá então você consegue andar só com dois bancos aqui atrás tendo uma distância maior para a porta e uma distância bem grande entre esse assento e o outro tá esse assento você desloca para cá esse para cá então fica quatro lugares muito muito bom parte de macaco chave essas coisas fica embaixo do estepe tudo por dentro tem pegador aqui né dos dois lados troquei os amortecedores também dessa porta troquei os as palhetas do limpador aí o seguinte ó ponta giro tal tudo laranja é uma eu acho não é uma cor que eu gostei que eu achei legal de painel mas tá bom aqui o reloginho que antes era todo o painel do rádio a hora que eu abro a porta assim de luzinha lá a hora que eu coloco o cinto apaga a outra tá aí sonzinho painel vermelho os comandinhos aqui bem bacana tá com 119.459 quilômetros tá ela é flex aqui estão os controles de vidro elétrico traseiro de travamento da porta traseira pra pra criança não abrir o vidro né todos os controlezinhos vidro elétrico na frente vidro elétrico atrás um carro sensacional o ar condicionado desse carro aqui tá muito superior aos ar condicionado de outros carros que eu já tive muito superior esses difusores de vento são muito bons você consegue virar bem ele você consegue fechar ele e você vê que eles são duráveis eles não são aquelas porcariazinha que quebra fácil então é um carro com muito bom assim de o acabamento dele é muito bom e gostei demais do carro demais mesmo e dá pra dirigir de chapéu né o Bosch pra quem tem um jeitão de cowboy igual a gente é bom demais vocês viram que nos outros carros eu sempre padronizei meus carros com bateria da Bosch mas ultimamente eu tô padronizando com essa marca que Varta que é uma bateria muito boa garantia de dois anos e se não me engano é da mesma fabricante da Eliar e Eliar e uma outra lá que eu não lembro é muito boa essa bateria viu ela não é barato mas diz que é muito boa bom motor o cofre tá do jeito que eu comprei não fiz nenhuma alteração exceto aqui eu pintei essa parte do miolo do capô de de cinza tá pra dar um um fundo assim pro pro pra tampa do do capô né é vamos ver líquido de arrefecimento tanquinho de partida frio e ali é pra limpador de para-brisa ar-condicionado direção hidráulica tudo aqui na frente é eu fiz o cabeçote desse carro tá fiz o cabeçote completo com troca de de comando tanto de admissão quanto de escape com troca de onze válvulas das dezesseis troquei os quatro bicos e as quatro bobinas então a parte do motor tá certinho recuperei o radiador que não tava legal então o carro tá um espetáculo correia dentada nova tudo novinho é fiz bastante ajuste de parte elétrica também e troquei bomba de combustível então realmente tá pronto pra uso o que que eu pretendo fazer aqui essa capa tá toda manchada eu penso em pintar ela e pintar essa capa também pretinho básico cor original dela mesmo essas luzinhas aqui eu mesmo fiz a instalação elétrica tá pra fazer isso tem que tirar o painel do carro você desmonta tudo é bem fácil os carros da Renault são muito fáceis de desmontar você desmonta chave torques e coloquei o botão aqui embaixo tá vendo o botão bem escondidinho bem fácil acessa e a hora que você aperta ele ele acende diferente do botãozinho do Lifan que fica sempre aceso tá esse aqui já é mais novo um botão mais novo com a mesma instalação elétrica ele já consegue apagar aí galera teto camerazinha pra quem pergunta se atrapalha quando você dirige não atrapalha ela filma quadros de 5 minutos e conforme vai é ela vai vai ficando cheia a memória ela vai descartando os vídeos mais velhos tá aqui a antena do celular porque isso essa antena é o seguinte ah ela é pra pegar celular em lugar que não tem não tem torre não não é isso melhora a recepção do celular em lugar que o sinal é fraco tem que ter sinal se não tiver não vai adiantar nada se tiver um pouquinho de sinal ela potencializa pra você poder fazer uma chamada alguma coisa assim porque nos lugares que eu ando às vezes não pega celular muitos lugares que eu ando não pega celular inclusive ultimamente lá na chácara tá ficando complicado de pegar celular aí isso tem me ajudado bastante quando eu comecei a falar da Senik quando eu comprei ela que eu fiz os primeiros vídeos eu falei que eu ia subir a suspensão realmente eu pensei em fazer isso tá ela é barra de torção na traseira então é relativamente fácil de erguer e aí seria só colocar um calço lá na dianteira porém eu comprei os calços e aí teve um desentendimento entre o vendedor e eu a respeito do envio do produto porque o vendedor ele terceirizou o envio e a pessoa que enviou não deu resposta pra ele não comunicou com ele nem nada e eu tava precisando mexer na suspensão do carro e eu já ia colocar aí ele falou pra mim ó amigo o seguinte eu não quero pisar na bola contigo vou te devolver o dinheiro e quando você precisar você compra direto comigo aqui tem meu celular tal eu mando pra você você só me paga depois que você receber a peça passaram-se quase dois meses e meio quase três chegaram as peças né pra colocar o calço mas eu já tinha mexido na suspensão do carro não ia mexer de novo tá eu tive que trocar trocar rolamento de suspensão tal essas coisas aí eu liguei pra ele mandei recado pra ele falei amigo é o seguinte chegaram os calços cara eu quero te devolver ele não me respondeu entrei em contato de novo falei olha eu quero te devolver os calços chegou você já me devolveu o dinheiro eu não quero ficar com os calços ele não não quis receber os calços cara então acabou que eu fiquei com os calços mas eu não vou usar mas tá aí tá aí a Senik Country concluída e agora eu vou começar a usar finalmente vou começar a ir pra chacra com ela fazer vídeo curtir o carro que é muito muito confortável porém quando eu terminei o carro teve um um rapaz aqui perto que faz alguns servicinhos pra mim que ele tem a própria oficina que ele mexe nos carros dele mesmo inclusive carro de performance e o amigo dele viu e ficou interessado em comprar eu não fiz pra vender eu não sou garagista eu não sou comerciante de carro tá faz um ano e meio que eu tô com a Senik agora que eu vou começar a usar ela eu não tenho interesse em vender porém se uma proposta for muito boa eu acho que não tem problema vender o carro mas pelo menos algumas algumas viagens e passeios eu quero fazer com esse carro antes de vender tá não tá anunciado não vou anunciar em breve não está à venda mas como o colega gostou muito falou que tem interesse no carro se ele fizer uma proposta muito boa muito acima da FIP talvez tá mas não é o caso viu gente eu não sou garagista não sou comerciante de carro eu faço os carros por meu uso vocês já viram aí tem a vídeo da época que eu tive C10 que eu não tinha o canal ainda aí logo que eu comecei o canal aí eu vendi a C10 eu expliquei lá os motivos então tem vídeo desde a C10 Ranger americana Palio Country completo duas portas de última versão tem do Volvo que foi um carro que eu fiquei pouquíssimo tempo com o Volvo tem Captiva tem uma porrada de veículo que eu já tive que eu uso para para o meu dia a dia e para o rural esse foi um dos que eu achei que o que eu fiz foi mais bonito de todos de alteração de interior para uma característica que ficou melhor que o original tetinho preto o interior mais bonito que o original é o carro pode entrar lá entendeu cabe a cadeirinha do neném é muito 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 confortável de rodar peguei a estrada com ela já muito confortável para quem vai atrás para quem vai na frente de todo jeito lembrando gente que as mães dessas SUVs modernas são essas minivans pequenas aqui né essas minivans pequenas são os precursores dos SUVs utilitários esportivos não tão úteis de hoje em dia né porque essa aqui por exemplo tem capacidade de carga boa capacidade de reboque boa confortável alta posição de dirigir também é alta melhor que é de muito SUV por exemplo um SUV de hoje o Tracker não tem capacidade de reboque não reboca nada o que tem de utilitário é um utilitário inútil então uma minivan dessa é muito mais útil do que um utilitário fake de hoje em dia né então tem que dar os parabéns para as minivans aí que ficaram esquecidas mas são carros extremamente valentes competentes e com números bem impressionantes quando o assunto é trabalho então é isso galera espero que vocês tenham gostado aí da apresentação da Scenic Country e espero que a gente consiga fazer muitos vídeos usando essa minivan que ficou na minha opinião extremamente linda invocadíssima e pronta para encarar os desafios lá da Chakra um forte abraço para quem ficou até aqui lembrando todos os meus vídeos são gratuitos como que você pode me ajudar de graça também dando joinha fazendo um comentário legal mandando para os amigos melhorando cada vez mais o nosso conhecimento tá então se você souber alguma característica por exemplo essa Scenic na Europa tem versão 4x4 vocês sabiam? pois é tem versão 4x4 e foi muito vendida no norte da África é Europa como um todo ela é bem esquisitona ela tem essa parte aqui dela toda toda cinza e tal mas é um baita de um carro imagina isso 4x4 aqui para o Pantanal para a Chakra sensacional né pena que não vem para o Brasil e aí quem puder ajudar um pouquinho mais mandou valeu demais vire membro do canal que você vai ver os vídeos antecipadamente isso aí galera um forte abraço para vocês e até a próxima e até a próxima